Vitória perdeu mais uma no Baianão e se complica. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O empate do time do interior veio aos 16 minutos, em contra-ataque puxado por Clebson e foi até a linha de fundo que cruzou para Adriano dentro da pequena área, sozinho, marcar de cabeça. O Vitória mais uma vez foi derrotado no Campeonato Baiano na noite desta quarta-feira, 18, contra a Juazeirense, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Após sair na frente do placar com gol do estreante Léo Gamalho, o rubro negro mais uma vez parou de jogar, cometeu erros defensivos e viu o time adversário fazer dois gols em jogadas trabalhadas. No primeiro tempo, Vitória começou o jogo colocando pressão na defesa da Juazeirense e logo aos 5, abriu o placar com o estreante Léo Gamalho, que foi a principal contratação do clube para a temporada 2023. Aos 11 minutos, quase o empate do cancão de fogo, Adriano vence Marco Antônio na corrida e cruzou para Kesley, que de carrinho não conseguiu chegar na bola. O empate do time do interior veio aos 16, em contra-ataque puxado por Clebson que foi até a linha de fundo que cruzou para Adriano dentro a pequena área, sozinho, marcar de cabeça. Aos 40 minutos, quase o segundo da Juazeirense, com Mildo Petrolina cobrando falta de longe que passou muito perto do gol defendido por Dalton. No segundo tempo, Vitória, assim como no primeiro tempo, começou a segunda etapa melhor e teve sua primeira chance clara aos 13 minutos, com Gustavo Blanco recebendo bom passe de Gegê na lateral da área e finalizando forte na rede pelo lado de fora. Mas apesar da pressão inicial, o Leão deixou o ritmo abaixar e não criou mais chances. Quem tirou o empate do placar foi a Juazeirense, aos 27 minutos, com Mildo Petrolina finalizando uma boa jogada trabalhada dentro da área. Para fechar a tampa do caixão do Vitória, o cancão de fogo aproveitou mais uma vez uma falha de posicionamento do time da capital e fez o terceiro aos 46 minutos, com Reinaldo completando o cruzamento. Com o resultado, o Vitória se complica no Baianão com apenas um ponto conquistado em três rodadas disputadas. São três partidas, um empate e duas rodadas. É importante lembrar que caso Vitória não se classifique para a fase final do estadual, não disputará a Copa do Brasil de 2024. Agora deixe seu like.